Ao longo de 2023, mais de 300 veículos roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal em cidades paranaenses que fazem fronteira com o Paraguai. Os carros, muitas vezes, eram usados em outros crimes. Grande parte dos veículos recuperados pela polícia já era usada para a prática de outros crimes. Eles vêm para a nossa região e aqui eles carregam com diversos ilícitos, drogas, armas, enfim, e eles saem da nossa região levando esses ilícitos para outros lugares do país. A delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Guaíra foi responsável pelo maior número de recuperação de veículos ano passado, 194. Eles utilizam muito como volta a BR-163, especificamente sobre a ponte Ayrton Senna, a parte que passa sobre o Rio Paraná. Então, assim, é muito comum que esses roubos sejam de caminhonetes, essas recuperações sejam de veículos do tipo caminhonete roubados na região. Muitas dessas ocorrências aconteceram quando o furto ou roubo estava em andamento. Em algumas ocasiões, os donos desses veículos nem sabiam. A Polícia Rodoviária Federal conta com uma série de fatores para a recuperação de veículos, entre eles a própria denúncia, a investigação e, principalmente, as abordagens aleatórias quando existe alguma outra suspeita. Quando os carros e caminhonetes não são utilizados para transportar drogas, armas e contrabando, viram moeda de troca no Paraguai. É comum que a gente recupere veículos que acabaram de ser roubados ou furtados e estejam vindo para cá, chegando na região, ou para passar para o Paraguai, ou também para vir para algum desmanche, alguma coisa nessa situação. A gente viu na reportagem que, além dessa fiscalização de rotina e do trabalho de investigação, também as denúncias são muito importantes. Obrigado. 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 Obrigado.